Olá para todos, hoje eu estou aqui com a Virginia Orléu, que ela é responsável pelo Índia de toda a América Latina e vamos fazer uma entrevista com ela para saber um pouquinho mais sobre os campeonatos. Tudo bem Virginia? Oi Tânia, oi Brasil. Virginia, em primeiro lugar eu gostaria de saber há quanto tempo você participa de campeonatos e o porquê você participa de campeonatos no mundo, né, mundialmente. Eu fiquei competindo nos últimos 15 anos no mundo internacional da Sônia, fiz em países como o Japão, Estados Unidos muitas vezes, o Brasil uma oportunidade, também a Espanha, outros países da Europa, Londres, fazendo competências a nível internacional sempre, todos os anos, alguns anos muitas vezes, outros anos somente um, porque não tem mais tempo, eu sempre deixo um momento para competir, porque para mim, minha carreira profissional é muito importante, é demonstrar o que eu posso fazer. E não somente para demonstrar, mas também é uma oportunidade para aprender, para colocar toda a minha experiência ao limite da situação. E eu fazendo campeonatos, acredito que o meu trabalho se leva muitas vezes a melhorar o rendimento, o tempo, acontecem coisas novas, para mim, inovadoras, técnicas, produtos, aplicações, acho que é muito importante, em primeiro lugar para mim, e depois para o mundo das unhas também. Como professor, para mim, é muito importante, sempre tentar estar último da moda, do mundo das unhas. E o que você poderia falar para todas as brasileiras, ou mesmo para os profissionais de outros países que querem vir competir no Brasil? Qual o recado que você deixa, a sugestão? Bom, primeiro lugar, acredito que o Brasil está na situação do crescimento, agora, depois de muitos anos, trabalhei no Brasil também, desde o meu começo da carreira educativa, que trabalho no Brasil, fazendo cursos, lembro, acho que há uns 15 anos, no Brasil, era muito difícil, as pessoas não queriam, falavam de porcelana, mas não queriam, porque era tudo muito novo. Agora, os últimos cursos no Brasil, a gente é mais popular, tem muito mais alunos, a gente quer aprender. Às vezes que estamos fazendo muitos treinamentos, professores da Europa, muitas oportunidades, Estados Unidos, e estamos criando boas profissionais para guiar o mercado do Brasil, acredito que o melhor tenha, agora, neste momento, começar com campeonatos regulados para o INSHA, a Associação Internacional de Jurados das Unhas, agora, porque é um momento que o Brasil está começando a crescer profissionalmente no mundo artístico na unha, de maneira global. Entendo que o Brasil tem muitos anos fazendo unhas, e é muito popular no Brasil, mas, globalmente, agora, está sendo reconhecido e está aceitando regras internacionais. Para isso, é importante uma boa competência, um bom campeonato, que tenha boas regras claras para o competidor. Então, o competidor tem a segurança em que lugar está competindo, vai ter os resultados do análise do seu trabalho, vai ver comparativamente também com os demais competidores, sua posição, que unha goste mais para o jurado. O jurado também tem muita experiência e, creio que vai ser uma experiência de aprendizagem muito, muito boa. Poderia me falar um pouquinho sobre a diferença de campeonatos, onde os jurados são do Índia, e campeonatos onde os jurados, às vezes, mesmo nem entendem de unhas. Você poderia explicar para a gente como que funciona isso, num resumo? Como eu falava, estamos em um momento do mundo das unhas, onde há muita informação, muitos produtos, não é a mesma coisa que muitos anos atrás. Temos muita variedade de técnicas e de produtos. No começo, todas as competições em todo o mundo, eu também competia, não eram reglamentadas por uma associação global. Cada país ou cada região, hacia qualquer coisa com a competição. E é normal, é natural que as coisas vayam melhorando. Então, quando não tem uma reglamentação séria, eu acredito que o competidor está perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que melhorar, o que vai fazer. É uma surpresa quem vai ganhar. Agora, com INJA, com as competências na Olympics, que se fazem agora em 15 países do mundo inteiro, e vem reglamentando globalmente o reglamento de todas as competições, para que todo mundo seja igual. Penso que agora o crescimento é muito melhor, porque o competidor tem a segurança de que vai escolher, em que coisa vai melhorar para a próxima vez tentar fazer outro campeonato e ganhar a Copa. É importante para o competidor ter essa segurança de que um profissional totalmente experimentado, que foi aprovado pela associação INJA, está valorando, e não somente, mas que tem também experiência valorando. Sempre tentamos de ter gente com muita experiência valorando unhas, porque comparando é a melhor maneira de aprender. Por isso também, quando você vai competir, tem que tomar uns minutos para ver exatamente o que estão fazendo todos, aprender da pessoa que está junto, para realmente aprender mais, para ser mais nutritiva esse campeonato. Virgínia, você poderia me falar, para poder explicar para as brasileiras se tem diferença na construção de uma unha que ela é preparada para um campeonato e as unhas que nós fazemos dentro do salão. Tem que ter um preparo, fazer algum tipo de curso específico, estudar, para que você esteja capacitada a participar desses campeonatos internacionais. O que você pode me falar sobre isso? Dia 12, 13 e 14 de julho, vou estar em São Paulo, fazendo treinamentos, e convido a todas as pessoas que requeram informações e detalhes e as novidades para novos campeonatos. Vou estar no Brasil, essas datas, e aí nós podemos encontrar e podemos conversar acerca de como fazer um campeonato, como fazer um bom competidor. Um competidor não somente fala da pessoa que trabalha no salão, porque a pessoa que trabalha no salão faz um trabalho comercial. Um trabalho comercial, que nós falamos que é mais rápido, mais rentável, e não é a ideia da competência. A competência vai fazer um trabalho que, por exemplo, para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de competir, duas horas e meia para fazer um trabalho de alongamento de acrílico. Dois horas e meia, nós entendemos que não é um trabalho do salão, é um trabalho da perfeição, um trabalho que tem muitos, muitos detalhes. Evaluamos 17 aspectos da unha. As pessoas, para competir, têm que fazer treinamentos especiais para a competição, porque os treinamentos que estão dedicados para a unha do salão, evidentemente, estão com as aplicações muito mais rápidas. A unha fica pronta, 40 minutos. Mas, para a competição, como falei, é um pouco mais demorado, tem mais tempo para perfeccionar. Então, é importante que tomem classes para realmente saber como é a unha da competição, porque é um conceito totalmente diferente que temos. Vocês miram fotos hoje em dia, no Facebook, do mundo inteiro, fazendo unhas. E não é igual o trabalho do salão, você pode ver. E é bom para o profissional do salão também competir. E seus clientes, todos os dias, vão valorar muito que você compita, que você possa realizar um trabalho assim. mas entendemos que não vai fazer esse trabalho mesmo no salão. Mas, se você pode fazer tudo isso na competição, vai melhorar o rendimento e seu trabalho no salão também. Então, convido a todas a 12, 13 e 14 de julho para ver-me a mim e conversar detalhes da competência e a todos os brasileiros para competir e realmente demonstrar o talento que tem no Brasil que é muito, muito artístico, muito especial e queremos demonstrar esse talento no mundo inteiro. Assim que, eu os espero nas competências este ano 2015 começamos. Um beijo todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho